Mano, e tipo, nesse... é muito louco saber a sua história, porque você foi pulando de esporte em esporte, mas como você chegou no atletismo, você se inspirou em alguém? Você via algum atleta que você se inspirava, alguma parada assim, tipo, pra seguir? Mano, tipo, quando eu cheguei no atletismo assim, tá ligado? Eu literalmente comecei a praticar esporte, depois eu fui conhecer o esporte e naquela época, tipo, eu ficava vendo muito vídeo no YouTube, tá ligado? Do Zain Bolt, do Asafa Power, tipo, de aprendendo a correr, de técnicas de correr dos caras, porque os caras, tipo, mano, são fora da curva, cara. Até você que treina todo dia, você ficava vendo tutorialzinho pra aprender a correr no YouTube. Fala, velho, muita coisa. É tipo assim, a gente fazia o trabalho ali na pista, mas fazia o trabalho de casa, de aprender uns detalhezinhos ali, ver como os caras corriam. E faz a diferença, né? Faz, você aprende muito, mano. Se observar um cara como um Bolt, deve ser muito louco. E o Bolt que é um cara que também é alto, né, mano? Não tanto quanto ele, mas o Bolt ele é alto, tanto é que você vai ver quando ele larga, ele sai atrás de todo mundo, porque a impulsão dele não é igual a de todos, porque ele é bem maior, tem muito mais coisa pra impulsionar. Só que, irmão, quando o engrena... Isso é louco. Ele dá até risada. Quando ele levanta, esquece, mano. Ninguém acompanha o cara, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí